Como saber a quantidade ideal? Como saber se o meu filho está comendo pouco? Gente, cuidado com a expectativa, porque ela é diferente da realidade. Muitas vezes a nossa expectativa é que a criança coma muito mais do que ela dá conta de comer. Eu já falei, existe uma divisão de responsabilidade. O seu filho sabe o quanto ele tem que comer. Porque se o seu filho está crescendo, está desenvolvendo, está ativo para correr, brincar e fazer todas as coisas que uma criança na idade dele faz, possivelmente ele come o suficiente, ele não come pouco. Gente, o nosso organismo tem algumas prioridades. A prioridade maior, vamos dizer assim, é nos manter vivos. Para nos manter vivos, nosso coração tem que bater, o rim tem que funcionar, o pulo na mão tem que funcionar, o cérebro tem que funcionar, enfim. Para todos os nossos órgãos funcionar, a gente precisa de energia. E essa energia vem de onde? Do alimento. Então, o primeiro sinal de uma criança que come muito pouco em quantidade, é o corpo poupar energia para isso, para esses órgãos, para os nossos órgãos, nossos sistemas continuarem funcionantes. Então, o que o corpo faz? Começa a dar cansaço, fadiga, sonolência. Porque se eu estou cansado, eu vou querer só deitar, dormir, eu vou gastar pouca energia, e aí vai sobrar energia para o meu coração continuar batendo, para o meu cérebro continuar funcionando. Então, gente, a criança que come pouco, ela vai ter algum sintoma. Agora, não vale, isso que eu estou falando é comer pouco no geral, né? Porque não vale aquela criança que come pouco arroz com feijão, vamos dizer assim, que come pouca fruta, mas que toma muita mamadeira, ou mama muito no peito. Aí é outra questão, né? Que eu até já respondi. Mas, então, gente, existem algumas recomendações, tá? Inclusive, até no curso eu tenho uma tabela de nutrientes, que aí cada pai consegue avaliar ali qual que é a necessidade do filho e o quanto que ele precisa comer em termos de porção. Ah, uma fruta é pouco? Depende, tá? Depende da idade, depende de um monte de coisa. Por isso, é difícil para eu falar aqui, né, se o filho está comendo pouco ou não. É importante, então, observar esses sinais e respeitar realmente a fome do seu filho, tá bom?